Bom, o que estudar em TI hoje em dia é uma pergunta complexa, mas para os iniciantes, eu recomendo que, antes de mais nada, conheçam de forma genérica como funciona a área de TI. Então, como que as coisas se encaixam, onde entra a parte de programação, a parte de análise, a parte de infraestrutura, como que as coisas funcionam de maneira genérica, para que, a partir daí, o profissional se identifique com uma área e se especialize. Então, primeiro ele conhece forma genérica, aí escolhe uma área e busca uma especialização. A partir disso, ele vai se tornar cada vez mais importante e requisitado dentro dos projetos. Eu citaria hoje como áreas interessantes para que o profissional se desenvolva segurança da informação, a parte de desenvolvimento de aplicações web e apps, computação em nuvem e arquitetura de sistemas. Eu acho que essas quatro, elas englobam de uma maneira genérica, quatro áreas importantes no dia de hoje, para o profissional buscar conhecimento e estudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.